No IML, um corpo segue sem identificação, vítima de atropelamento da madrugada de sexta para sábado no bairro Morada Nova. Ele foi trazido para cá com essas vestimentas, camisa verde, uma calça jeans e objetos. Sempre lembrando que se o corpo não for identificado, se não comparecer nenhum familiar e fizer o reconhecimento, ele será enterrado como indigente. Então está aqui, vítima de sexta-feira, bairro Morada Nova, com esses objetos, segue sem a identificação.